Caso suspeito de mal da vaca louca foi confirmado aqui no estado do Pará. A AD Pará confirmou que o resultado do caso suspeito de encefalopatia esponjiforme bovina, doença conhecida como mal da vaca louca, deu positivo. Com a confirmação, o Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente a exportação de carne para a China. Segundo a AD Pará, o caso ocorreu em uma pequena localidade do sudeste do Pará, que tem 160 cabeças de gados. A agência informou que o local já foi isolado e a propriedade foi inspecionada e interditada preventivamente. Para confirmar essa situação de isolamento e controle, amostras foram enviadas para laboratório no Canadá para tipificação do agente, se clássica ou atípica. De acordo com o governo, o assunto é tratado com transparência e responsabilidade por meio de contato permanente com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Preparência e Pecuária